Valdir é proprietário de um salão de beleza e neste mês de abril a conta de energia do estabelecimento triplicou. Tem meses que vem 300, 350, 380 reais, chegando um absurdo de utilizar e ter uma empresa aberta com luz ligada e pessoas, uma equipe trabalhando, consumindo isso, está se tornando muito caro manter a empresa. O consumo do local é alto, o cabeleireiro usa utensílios elétricos o dia todo. Agora, com o valor da conta de luz mais caro, Valdir tenta economizar tirando os aparelhos da tomada depois de utilizá-los. Estou trabalhando assim, atendo um cliente, eu desligo tudo, não deixo nada ligado para tentar economizar cada vez mais, como as luzes que gastam muito são luzes que ficam ligadas para dar claridade no salão e para atender os clientes. Então eu desligo e tento trabalhar o mínimo possível com a energia. E mesmo assim está vindo um preço altíssimo. Você economiza de um lado e o preço vem alto do mesmo jeito. O índice de preços do consumidor, o IPC, fechou o mês de abril com um resultado positivo de 1,81%. De acordo com o economista do CEPES da UFO, o aumento dos grupos habitação e saúde surpreenderam. A gente esperava um comportamento do grupo alimentação um pouco mais baixo do que 1,63 que ele marcou nesse mês. A gente esperava algo em torno de 1%. E esse comportamento do grupo alimentação acabou reforçando os aumentos usuais da energia, plano de saúde, remédio, eu repito, que foram os principais agentes do mês. Ainda de acordo com o Álvaro, os itens tomate, pão, leite e carne do grupo alimentação também tiveram aumento de 1,99%. A novidade, segundo o economista, é que o IPTU não será mais avaliado pelo CEPES. Essa é uma recomendação internacional, que o IPTU não é considerado um índice dentro dos gastos do índice de preço ao consumidor. Essa é internacional e todos os índices já não tem mais IPTU, o de Uberlândia também vai passar. Mas é um custo, o IPTU é um custo anual, ele dilui durante o ano, ele não é tão importante. Isso é só uma recomendação técnica.